Mas eu tava pra comentar que viaja essa história de assalto no Himalaia, né? Pois é, menina. Mas aí agora o Anselmo, ele é nosso herói. Mas, gente, mudando aqui de assunto, esse Marcelo é um gato. E o Fernandinho, não me escute, mas esse mesmo é uma coisa, um racional. Nossa, e aí eu vou dizer pra vocês, meninas, ele vive no parqueirão, sabia? Ai, Tati, não viaja, o Marcelo nem nunca falou oi pra você. Claro que não. Ô, querida fofa, deixa eu te explicar uma coisa. Ele é paradinho na minha, tá? Ah, então tá bom. Então, sendo assim, por que você nunca ficou com ele? Porque eu não quis. Querida, é só fazer assim, ó. E ele vem correndo aqui pro meu pezinho. Não, Tati não é metida, não é metida, é bobeira, né? Gente, vocês tão duvidando? Eu duvido, eu duvido. Ah, então, gente, eu vou ficar com o Marcelo hoje. Então tá. Então, quero ver, Tati. Ah, que show, hein, Letícia? Eu falei pra você, ó, os caras arrebentam. Ai, que produção. Obrigada por ter me convidado, Cássica. Adorei. Ah, que isso. Você é bem-vinda, princesa. Obrigada. Obrigada. Dona Tânia. Quer dizer que você foi no show com o rei do metal pesado e não me contou nada. Me fala, como é que foi? Ótimo, Dona Tânia. Ótimo. A melhor coisa que podia ter acontecido depois dos últimos acontecimentos. Olha, passei duas horas pulando e gritando sem pensar em nada. E aí, Cássica? Rolou ou não rolou? É, deixa de ser fofoqueiro, rapaz. Pela resposta, já vi que não rolou. É, não rolou nada, não. Mas você quer saber? Só de ter saído como amigo com a Letícia, cara sensacional, hein? Gente, alguém sabe onde tá a Liz e o Serjão? Então, lá na diretoria. Conversando com o professor Livramento. O que será que eles foram fazer lá, hein? Bom, Livramento, nós viemos aqui conversar com você pra que novas confusões não aconteçam, né? É, depois daquela com a inspetora da Secretaria de Educação, nós ficamos preocupados. É, não tô entendendo. Vocês querem falar comigo sobre o quê? É, que eu e a Liz começamos a namorar. E queríamos que você soubesse logo pra não dar problema nenhum. Não, não, pera aí. Mas dessa vez é verdade mesmo ou é outra pegadinha com uma história do noivado com a... Não, dessa vez é sério, Livramento. Amém. Seríssimo. Eu adoro essa mulher. E olha, Livramento, você pode ficar tranquilo que nós vamos nos comportar e seremos muito discretos aqui dentro do colégio. Não, não poderia esperar outra coisa de vocês. O que eu posso dizer? Sejam muito felizes. E se um dia isso for dar em casamento, não se esqueça do meu nome pra madrinha. Não vamos esquecer. E aí, Tati, vai ou não vai ficar com o Marcelo? Ah, não vem, graça. Que horror essa garota, né? Ai, gente, vejam e aprendam. Licença, por favor. Tá bom. Oi, Marcelo, tudo bem? E aí, assim, é que eu tô com mais dúvidas, sabe? Matemática. E eu queria saber se você podia me dar umas dicas. Claro, Tati. Ah, então, hoje à noite eu não vou fazer nada. Não tenho nada marcado. Se você quiser, assim, passar na minha casa e a gente ver um DVDzinho antes de estudar, o que você acha? DVD antes de estudar? Aham. Você estuda o paquera. Ah, se você preferir, pode ser paquera. Obrigado, Tati, mas você não tá na lista de paquera. Ô, Tati, isso é o que eu chamo de toco, meu pai. To-ca-o. Não, 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 tocasso. Eu diria o toco do ano. Ah, gente, não é nada disso. Deve ser porque se o Marcelo aí, ó, não gosta do babado, sabe como é que é? Só pode ser isso. Tati, mas vê, o Marcelo não gosta do seu babado. Impossível, meu bem. Todos os garotos da primeira opção adoram o meu babado, tá? Ué, todos menos o Marcelo, né? Ele é muita areia pro seu caminhãozinho, Tati. Mas olha, Tati, não fica chateada. Isso acontece o tempo inteiro, né? X, gente, eu tô chocada. Olha com quem o Marcelo resolveu fazer, assim, várias viagens, meu bem. E aí, Nana? O que a Cristiana achou da reportagem sobre o meu namoro com o Bernardo, hein? O seu falso namoro com o Bernardo, né, garota? Nanda, você entendeu. Vai, me fala. Ela falou alguma coisa? Não, comigo não. Mas eu ouvi ela com a Valentina. E ela disse que o Renato obrigou ela a entrar na lata de lixo, caramba. Que laranja. Muito laranja. Ela ficou bolada, né? Muito, nossa. Só que o melhor você não sabe. O quê? Ela disse que não atura mais essas coisas pelo Bernardo e ele ficar desconfiando dela ainda, sabe? Ela tá de saco cheio. Isso não é demais, viu? Não, isso é demais. É demais, Nana. A gente tem que aproveitar, agora que eles estão abalados com todas essas situações, e dar o nosso golpe final nesse namoro. Tá. Mas assim que a gente conseguir, é cada uma por si. Óbvio, né? Cada uma por si. E aí, vamos fazer a armação hoje? Hoje? Fechada.